O motorista entregador de um supermercado tem um dia a dia corrido, desde buscar os alimentos no Seasa até levar as compras dos clientes até as residências. A gente aqui é um pouco corrido, tem várias entregas, a gente procura entregar rápido, com segurança, as estradas estão meio complicadas, é buracaiadas, mal sinalizadas, o motorista muito apressado, então é um pouco complicado, então tem que ter um pouco de atenção, muito cuidado. Evandro começou na profissão por acaso, mas hoje exerce uma função essencial para o supermercado. Aqui eu comecei trabalhando na loja, surgiu a oportunidade de motorista para dar uma força e eu sim convidou, a gente está indo bem de motorista, estamos indo bem, está dando certo. O Wilson é o empresário responsável pelo estabelecimento e diz que sem o motorista entregador seria difícil manter o mercado. Não dá para dispensar, tanto para a gente que usa, para o motorista, para a empresa da gente, quanto para os entregadores que entregam para a gente também, né? Você liga e pede a mercadoria, pede no atacado, alguma coisa, você precisa do motorista de qualquer forma, ou para comprar ou para vender. O salário parte de mil reais e diariamente há diversas entregas a residências, só que os clientes estão pedindo cada vez menos pela mordomia. É um cargo que não dá para dispensar, então o cliente chega, eu quero que entregue a tal hora, tal, você tem que entregar, senão você perde o cliente, e tanto para a entrega quanto para buscar uma mercadoria, por exemplo, para ir no Seasa, buscar um hortifruti, para retirar uma mercadoria no atacado, alguma coisa desse tipo. Mas para trabalhar na função, é preciso atender a alguns requisitos e dar conta de um horário bem puxado. O primeiro requisito é o cara ser pontual, né? Você combinou com o cliente quatro horas, você atrasou, já começa a ficar meio descompromissado, né? E esse é um dos primeiros requisitos. E o outro é o cara não beber, o cara ter calma no trânsito, tudo isso é importante.